Meu amigo, muito boa tarde! Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e eu quero te dizer uma coisa, você acha que batalha de rima é só você chegar, soltar umas palavras lá e pronto? Claro que não! Muitas vezes batalha de rima vai além do nosso pensamento, da nossa consideração e hoje nós estamos aqui pra falar sobre os vídeos onde os MCs usaram a inteligência na batalha Puxa, aquela rima e eu gosto disso demais, hein véi? É um estilo que eu admiro e respeito até porque é a linhagem que eu tento seguir E eu agradeço a vocês por estarem acompanhando esse nosso conteúdo que a gente tá todo dia aqui com vocês Se você já desceu o like aqui, eu agradeço mais ainda E se você também quiser receber um salve, é claro, a gente pode mandar um salve pra você É só você deixar o seu nome aqui no comentário, assistir esse vídeo até o final aí, ver se você gosta do nosso salve E algum vídeo aí pra frente pode ser que a gente mande pra você, correto? Muito obrigado pela força e satisfação, bora de vídeo É, vír, a batalha do Polisião é o melhor time do Brasil Faça esse cara do tio! E ainda não quer gritar bem alto e tem gente que não ouviu Faça esse cara do tio! check because Fez gol! Fez gol! Fez gol! Fez gol! Eeeeyyyy Soba quem tem gol Irmão voe, mnie toma? Sabia agora tu toma? Ok Ele ganhou o primeiro round, e já tava na cadea no coma Ok Depois falou de machigar, verso voo a abstrato Você machiga aí igual chiclete, e eu sou um chiclete que gruda no teu sapato Essa é a ideia Agora eu tô sem sapato, agora eu jogando tu pra plateia Perdoe! Aê, tive que buscar você pra poder pisar em cima de novo. Ele é o cara da lúmica, o cara da cena, o cara que rima com fé. Tá bom, tem espalhado a ideia, matou sete da padrinha com chulé. Mas não é certo, é esse o bicho. Pode falar que a rima foi engraçada, mas quando tacar vocês tampam na lista. Aê, meu mano, tá ligado o que eu vou te dizer? E aí você, todo mundo topo da nariz e começa a falar que você vão rimar que nem o alheio. Eu tô rimando, Felipe, eu tô infeliz. Por que que você tá rimando assim? Pelo que você também é rimando no nariz. Aê, meu mano, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo aqui no rima. Meu nome, meu fio da minha espada, eu rima o topo do goljone. Então tá tranquilo, não vai ser duradouro. Não tá subindo a derrota pelo nariz, meu mano. Então usa Nelsoro. Eu não sei o bicho que fica na mágoa. Nelsoro pro nariz desse tamanho vai ter que ser do tamanho de uma caixa d'água. Não vai ficar tranquilo, meu mano, se liga, meu mano, que você é um trouxa. Tem que procurar um bagulho pra botar no ouro que vai ficar roxo. Então tá tranquilo, esse cara zoou e só paga mico. O meu nariz é uma caixa d'água, o teu boné é uma lona de cima. Olha pra mim, gostei da blusa, agora conheça o it. Mas você não cola nesse voeiro. Por isso que você nunca vai ciscar com teu pé de galinha no meu terreiro. Meu irmão, pode crer no que eu ceder. Abel e Caim, tem um lugar no inferno só para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de cada dedo que já me foi apontado. Você não entendeu que agora aqui preso ditado. Vocês acham que vocês fazem rap, mas sobre rap vocês não estão ligados. A chuva veio só para lavar e deixar mais claro queimanjado improvisado. A chuva veio só para lavar, mas como lava hip hop sujeira. É a energia ruim dessa parte, então toma um banho lá de cachoeira. Esse aqui voa até amanhã. Eu não tenho lugar no inferno, é no purgatório, eu sou leviatão. Do Niagra, mas seu nível não sobe nem se fosse cataratas do Viagra. Esse daqui que eu compro é nisso. Por isso que agora eu vou rimando. Tá vendo como ganhou o serviço? Você lavou o Diagra, só que você sabe que na batida meu mano eu vou sem medo. Viagra precisa de você, eu sou mulher. Eu me garanto com meu dedo. Vou te mostrar nessa treta, você não tem improvisação. Falaram até de punheta, só que eu acho que não, sabe por que eu caio de rima assim? Eu mostrei para ele o poder da sapatão. Vem comigo assim, ó. Ela ama o X-Videos e acha que tem flow. O título que ela pesquisa, cante fazendo o Speed Flow. Minha rima meu mano não é patológica. Eu não queria apurar isso, curta ideia ideológica. Peço até desculpa, você sabe que é o suicídio. Tomou um pau, vai cair no X-Videos. G, 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 G. Tá bom então. Continua a foto, continua a foto. Alevinsky e Minak representam, igualzinho a Trace e Tasha. Então hoje eu estou liderando essa porra, traz a 10 e a faixa. Eu corto tua cabeça, pois vocês apelam para rima pederasta. Meu nome é Gurique, começa com G, igualzinho o ponto que vocês não acham. G, 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 G. Tô gostando, tô gostando. É muito bom isso. Quem puxou pederastia foi essa MC Você é uma ótima DJ e uma péssima MC Aí fica difícil, só que eu tô no caminho Hoje a Sapatão vai sair daqui no sapatinho Rima do Nelsinho Aê, Lili, abraço Era rima do Nelsinho Tudo bem, mano, eu que vou além Não era no X-Video O seu vídeo eu ouvi lá no Forman Só que o bagulho que eu digo é da hora Por isso que esse espaço realmente eu assisti Era com o Daíra, ele mandou pra tu um abraço Ai, calma Ai, era com o Daíra Nessa cê se fudeu Era eu transando com você na batalha do Coliseu Eu vou nesse caminho Era o Cã de fudendo o Nelsinho Não tô entendendo esse assunto Não achei isso algo orgulhoso Ai de repente tava engraçado Mas ficou meio disrespeitoso Pode crer, pode crer Vou tentar responder Alô? Sua mulher quer falar com você O que é o Cã de fudendo 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 o Vou ter que ficar usando esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Seja gagueja aqui dentro Sabe que agora eu vou na polícia de roda Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra Se a HB esquecendo o passeio De ele na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Para esse aniversário que você está comemorando E se dubrou seis Na verdade fala de nacional dentro do próximo ano E se dubrou seis Qu Donald Trump as derrota se a caja está somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganho Se a caja vem e a pinta foca Desde o atual humanidade Se já era MC antes que essa porra vira moda É um rap e tudo com a taxatória Mas depois foi da minha maior referência É pra que continuem essa coisa, hoje também vai ser o meu dia de glória Eu não sei se você é MC, não é moral quem falou na pista Você que ficou um banco sem saída, perdeu a sua vida, botou o nome na lista Tá tudo jeito, tá ligado? Mas, errou, isso é Ed Maduro Que meu foco não permite, ela sabe o que é tu idade, senão se vai ter gasto futuro Tá tudo jeito, tá ligado? Meu parceiro de clima e você não é engraçado Eu não foco só no presente, porque o futuro você só encontra no passado Oh, tem que estudar, olha só, essa aqui é parada Até porque se você não sabe porra nenhuma do passado Seu futuro, meu parceiro, me desculpa, não é gato Eu não fico não é negar, mas vai estar livre, você vai ser impulsado Eu faço o mesmo presente, mas eu deixo o pé, é esse um negado e um esforçado É, eu não sei se você mudou, é verdade, você tem um legado Já vendo, vai chegando logo, ele é engraçado Você é o MC que rima com o presente, um ano e você é a lenda, então hoje ano é passado E o seu ambiente é fundamental, por isso que eu não vou ser eficaz Essa tizuna é arte da guerra, racionais, essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco, agora não é sezão Eu sou a imagem e semelhança de Deus No teste do salto, você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de furar moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, é uma piada Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo, ele é Flamengo Lá em São Paulo, cê vira corintiano Ei, eu tô entendendo Mano, não, não, acabe com a sua vida O César não tá aqui E que eu saiba, o Dudu já batalhou Por isso que não chegou tranquilo, meu mano Sabe que eu te mato agora e vou mandando freestyle Até cego me entende se eu estiver rimando em braile Chego botando em cada detalhe Valtinho da Silva já tá na vertente Sabe que eu sou mais do que suficiente Ontem você me ganhou no FIFA Mas é batalha de rima e hoje é diferente Batalha de rima é sem caô Mas cê citou vários nomes Pena que cê não rimou Me explica, tudo bem Deixa eu te dizer na moral Chamô representa mais do que você E você já foi pro nacional Mais uma Você vai perder Meu mano se acostuma Era pro Cente tá na sua dupla Vou falar pra tu Vem o Nicolás Walter Você tomou no sul Aê mano Ele tá falando merda Eu mando no repeat Daíra, me dá seu relógio Aqui ó Vem se acha o tempo do beat Pessoal Porque tá Meio complicado Aprendi a rima Um bom improvisa JP MC que faz Ima improvisação 90 Sabe onde tá o tempo do beat, irmão? Na minha mão É só você Olha Tá ligado que cê é cuzão Perdendo o FIFA Só não chama o árbitro de vídeo Porque ele é seu irmão Eeeeee 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 Ok, ok, ok Freestyle em 3, 2, 1 Eeeeee Tô no beat, mano Você sabe que eu mando improvisação Vamos humilhar vocês na batalha Rafael, faz uma ótima reação Por isso eu tô tranquilo Sabanei meu mano E agora eu vou acabar com a brincadeira O tempo do beat não tá nem a minha mão Olha o Cronos na minha coleira Yeah, yeah Na litranha 2, 1 Rima, rima, rima Yeah, uh Ei, reação é isso, é real Só que o que eu vou fazer com você Vai deixar ele com paralisia facial Aquilo que eu faço meu mano Você tá ligado que aqui é o exemplo Otavinho tem 16 anos Mas parece que já tá parado no tempo Blá, blá, blá 90 é baba ovo Caralho irmão, esse nem cê errou o tempo de novo Blá, 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 blá Só que eu faço polícia, salsicha Confesso que eu posso até ser a velma Mas tô zoando, não vou entregar Sabe que eu faço garso conversando Só que se é pra pegar pederarchia Basti só quero perguntar se cê tá namorando É um parceiro aqui de tudo É um parceiro aqui de tudo É um parceiro aqui de tudo Não, 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 não Vai passar pra ser o Scooby-Too e o Wagner Love Na no Império do Amor É porque minha máquina de mistério É o fuzil do Imperador Segue o seu nome, é as ideias Ai, eu não tô namorando Mas eu não te respondo na DM Porque você tem só 14 anos Maioridade penal, isso que te impede? Eu faço verso bolado, cê sabe que procede Mas isso não tem problema, rimo na realidade Daqui dois mesinhos, o João também é maior de idade Eu sou maior de idade, mas eu ainda não vou querer E sua cara, como que nós vai fazer? Sem maldade, tá foda, ela tá me intimando Mas aí, nem se eu tivesse fumado, ela tá te pegando Nem se eu tivesse bebendo e eu tô versando Cê entende que eu faço verso bolado, eu tô te matando Mas eu penso em mais a frente Está ele que conduz, que se esse for o problema Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga tranquilão Ela falou que quer apagar a luz com o negrão Só que não vai ser com luz acesa não Porque com a luz apagada que nós enxerga a assombração É sete anos de azar, é sem problema Mas se eu quebrar a Ju aí é sete anos de pena Eu quero agradecer a vocês que chegaram aqui até o final Você sabe né mano, que a gente tá aqui Separando o melhor conteúdo pra vocês E véi, é cada rima cabreira Por isso que o primeiro saldo que eu já vou deixando aqui logo É pro Vinícius Moreira Obrigado meu parceiro Tamo junto, tamo junto, tamo junto E é isso Logo depois do Vinícius O salve é pro Romilson Muito obrigado Você tá louco Depois do Romilson O próximo salve que eu quero mandar para você É que tá aí do outro lado da telinha E vai absorver a Mikele Então muito obrigado camarada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada satisfação Até a próxima